Tá gravando E aí galera, ó Mano ali O helicóptero do bombeiro O helicóptero do bombeiro está procurando algo Agora não sei se alguém se afogou E não, não, vamos acompanhando o canal E vai se inscrevendo, curtindo, comentando aí Faz hora com o helicóptero do bombeiro Tá lá Tá lá, sobrevore os mares Não sei se alguém se afogou Eu acho que não, né Tá muito baixo Tá procurando alguém que eu acho que se afogou lá do mar Aí, ó Tem um preparado pra descer Parado, amoiando, procurando algo, hein Mas beleza, pessoal Se tiver alguma novidade, vamos fazer outro vídeo pra vocês Se inscreve no canal, comenta, curta e compartilha Tchau 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 Tchau